Gente, ela é carioca e ela arrasa com um projeto dentro da casa dela. E a gente vai conhecer melhor esse projeto que é incrível. Na verdade é um algo mais íntimo, é isso? Intimista. Mais intimista. Só para casais ou amigos? Não. Casais, grupos de amigos que querem uma coisa mais privada. Entendi. Entendeu? Então é restaurante... A portas fechadas. Restaurante a portas fechadas. Vamos conhecer esse projeto agora. Tudo começou como? Então, em 2010, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre. Desde criança, minha mãe fazia as receitas e eu ficava do lado dela, no banquinho. Sabe? Ela fazia cursos em sendas, esses lugares assim que dava cursos, mercados. E eu ia com ela. Com livrinho, criança. E aí quando eu fui crescendo, em 2010 eu falei assim, eu vou fazer um curso de gastronomia. E resolvi fazer o curso de gastronomia. Primeiro ano eu me formei em cozinheira e depois em chefe de cozinha. E aí eu resolvi montar um bufê. Montei um bufê lá que eu fazia os quitutes, né? Os banquetes para as pessoas lá em Niterói, no Rio, onde me convidasse eu estava. E você é carioca. Sou carioca. Carioca da Gerba. Carioca da Gerba. Adoro carioca. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o bufê, mas eu falei assim, ah, estou cansada disso. Eu tinha um apartamento que estava fechado e eu trouxe, coloquei minhas coisas todas, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me reinventar. Peguei esse apartamento e resolvi fazer um restaurante a portas fechadas. Que maravilha. Nesse apartamento que eu tinha. Mas esse tipo de projeto já existia ou você que criou? Não. Em Niterói, não. No Rio eu sei que tem uma pessoa que faz. Tanto que eu fui até convidada para ir no programa Ed Casa, porque em Niterói só tem eu que faço isso. O Ed Casa, gente, que é um programa super legal da Globo, todo mundo assiste, são os queridos lá. E aí o que aconteceu? Eu fui, fiz, montei os três quartos, eu fiz três salas de jantares, um laude e eu recebia casais, até três casais, grupos, num ambiente diferente. Então, peraí, vamos entender, esse apartamento não é o que você mora? Não, eu vou chegar nessa história. Entendi. Eu tinha esse apartamento. Aí o que eu morar? Eu moro numa cobertura de frente para a praia, Icaraí. E aí eu tive que desfazer desse apartamento que eu tinha lá e poder até pagar esse outro apartamento para quitar. E aí eu tive que abrir mão do outro apartamento. Só que eu falei, vou desistir, vou parar. Meus amigos e clientes, não desiste, faz na sua casa. Eu falei, como assim, gente? Na minha casa? Sim. Então o que eu faço? Eu atendo as pessoas no reservado, não é aberto ao público. Entendi, porque você mora numa área residencial e não pode ser, não pode transformar o apartamento. Aí as pessoas me ligam, ou eu vou até a casa da pessoa, ou eu crio esse ambiente na minha casa, esse clima romântico, totalmente, atendi minha totalmente intimista, a luz de velas, música bem bonita. Bem bonito.